Nossos leitores que usaram neste momento a Bíblia da liturgia, que é o lecionário semanal, puderam perceber que estão nas últimas páginas. É todo o ano litúrgico transcorrido que vai chegando ao seu final. Amanhã nós vamos concluir esta jornada e na manhã de sábado finalizar, nesta 34ª semana do tempo comum. Percebemos como a leitura da profecia de Daniel, um texto mais prolongado, recordando-nos a fidelidade de Daniel aos designios do Senhor, a sua proclamação através de orações e hinos dos louvores do Senhor e no trecho que nós acabamos de ouvir na primeira leitura desta missa, como que ele foi libertado da cova dos leões. É a fidelidade do Senhor para com os seus eleitos, para com os que a ele se dedicam com fidelidade na sua vida, na sua vocação, como fez o profeta Daniel. E assim nós deparamos na página do Evangelho de Lucas hoje, com a continuidade do discurso escatológico pronunciado por Jesus. A palavra escatós, em grego, significa fim, é o fim último, é a segunda vinda de Jesus a que se refere a mensagem bíblica. Não para nós ficarmos calculando quando será, como será, mas ter a consciência de que é uma realidade, que um dia nós vamos terminar o nosso êxodo aqui nessa história, com o juízo individual nos apresentar diante de Deus, como diante de um espelho, com a verdade de toda a nossa vida, e depois o juízo final, como um grande espelho, colocando toda a humanidade diante da verdade, do existir de toda a humanidade. Nós podemos perceber, nesse discurso escatológico, não só uma previsão por parte de Jesus, dizendo que não ficará pedra sobre pedra daquele templo de Jerusalém, como também o fato histórico da ruína sofrida pelos ataques àquele templo. Os que assim o fizeram, a certa altura, nem pretendiam demolir todo aquele templo, mas o fogo tomou conta e o templo veio abaixo. Sobrou apenas uma parede, que é conhecida como o Muro das Lamentações. No ano 66, depois de Cristo, começaram então todas essas guerrilhas e ataques a Jerusalém, a cidade mesmo de Jerusalém, culminando no ano 70 com a destruição do templo. É um primeiro aspecto histórico previsto pela palavra do próprio Jesus. Na sequência, o segundo aspecto é a perseguição dos cristãos. A perseguição que os cristãos vão sofrendo ao longo dos anos e dos séculos. E, por fim, um terceiro aspecto escatológico são as guerras, onde a humanidade em conflito, os povos se voltam uns contra os outros. Somos os semeadores da paz, somos os filhos da esperança. Com a nossa confiança em Deus, devemos assumir o papel assumido pelo profeta Daniel, na fidelidade a Deus, no coração voltado para Deus, confiando no Senhor e a Ele entregando todas as nossas preocupações. Nesta liturgia de hoje, exatamente como foi dito no comentário inicial, um mês, precisamente, para que celebremos o Natal do Senhor, como acontece todos os anos, a Rede Mundial, através de seus colaboradores, funcionários e proprietários, fazem esta participação especial na liturgia da Missa, para trazer consigo esta lembrança do que o mais importante no Natal é, de fato, a celebração do Senhor, o Menino Deus, que vem habitar entre nós. Ao lado desse gesto de fé, em que buscam, indo com eles todos nós, buscamos resgatar o verdadeiro sentido do Natal, há também a participação nesta campanha. Faça sorrir uma criança neste Natal, doem brinquedos, porque aquelas crianças mais empobrecidas poderão estampar um sorriso de alegria por estar sendo contempladas de uma forma carinhosa pelas nossas comunidades aqui da nossa paróquia. Que esse discurso escatológico de Jesus nos ajude a pensar que nada nesse mundo é definitivo. Nós somos cidadãos e cidadãs da eternidade. Por aqui passamos um certo tempo, mais prolongada que seja a nossa existência física neste mundo, ela é muito passageira e muito breve em relação à eternidade toda que nos aguarda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.